Então, o laboratório de escrita do Ronaldo é um laboratório de ficção curta. É um laboratório onde os alunos vão poder ter a oportunidade de entrar em contato, não só com a teoria literária, conhecer autores que falam sobre a produção de ficção curta, mas ter uma oportunidade de escrever e de ter o seu texto também lido em voz alta, documentado pelo grupo. Então, é um laboratório de cinco dias, ele é bem extenso, porque são três horas por dia de aula, e onde os alunos vão poder produzir, interagir, se trocar bastante, se conhecer, que exige bastante leitura. São leituras que serão oferecidas pelo próprio Ronaldo Bressanin, que é o professor desse laboratório, o escritor. E aí, os alunos vão ter essa possibilidade de escrever e também de ter acesso a essa leitura. E aí, os alunos vão ter essa leitura.